Com certeza, o grande objetivo da Cotrijal é trazer para a Lagoa Vermelha a qualidade dos seus produtos e serviços, né? Terão muitas promoções nesse final de semana e depois tem a sequência dos encartes. Então, foi montado um ambiente aqui para bem atender todos os clientes, né? Foi montado um ambiente grande, com climatização, com som ambiente, para que o cliente venha e se sinta à vontade aqui no supermercado da Cotrijal. No dia de hoje, a partir de hoje até o domingo, os clientes que comprarem no valor de R$ 100,00 acima estarão concorrendo a um ano de rancho grátis no valor de R$ 300,00. Mais televisores e mais uma série de brindos aí que estarão sorteados nesse dia. Realmente é uma grande alegria estarmos aqui no dia de hoje, fazendo mais um marco histórico na caminhada da nossa Cotrijal. Que é, estamos abrindo agora dentro daquele segmento de planejamento, o décimo supermercado. Porque a Cotrijal, ela trabalha muito forte nos seus 62 anos, em cima da produção, da tecnologia, da inovação, de armazenagem, comercialização, fábrica de ração, unidade de beneficência de sementes, transporte, enfim. E também trabalha forte com a rede dos mercados. Estamos inaugurando 10 mercados, são mais de 20 lojas também, de lojas da agropecuária. E esse mercado aqui nós procuramos trazer o que o mais moderno tem em termos de qualidade de produtos, em termos de visual, adaptando a realidade do prédio que existia aqui. E tenho certeza que nós vamos conseguir atender a expectativa da população de Lagoa. É um prazer, uma satisfação, uma alegria muito grande estar participando desse evento, representando o prefeito Gustavo Bonotto, que não pôde estar presente. Mas, com certeza, esse município, nosso município está sendo muito respaldado por esse grande investimento. Como já foi falado, mencionado, um investimento muito alto, uma infraestrutura, uma logística toda nova. Então, nós estamos de parabéns. E eu tenho certeza que a nossa comunidade, o Porto Lagoa Vermelha, será bem respaldado. Pelo atendimento, pode perceber, toda a logística, toda a infraestrutura, todo o design da loja, todo arranjado, né? Design novo, um prédio totalmente reformado. Então, a comunidade do Lagoa merece esse empreendimento. Então, nós estamos felizes, porque quanto gestão municipal, isso reflete muito positivo para nós, porque são, como foi mencionado, mais de 40 empregos diretos, fora os empregos indiretos. Isso reflete muito positivamente na nossa economia local.